Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para pintar esmalte escuro, tá? Mas, essa unha que é uma unha de fibra, eu vou mostrar para vocês nessa unha. O que eu faço para tirar, para pintar e ficar fácil para tirar? Ó, com a base, como é uma unha de fibra, você não precisa passar na fibra, tá? Mas, se é uma unha normal, você passa na unha normal, a base. Aí, eu vou passar a base aqui, porque é uma unha de fibra. Então, não precisa, é só para ficar mais fácil para limpar. Aí, o que eu falo para vocês? Na primeira camada, vocês pegam a quantidade que não vai escorrer muito. E, ó, eu começo pintando assim, sem passar muito para escorrer. Aí, você pega o palito e, ó, encosta e escorrega pelo cantinho, sempre com o palito deitado. Ó, põe e escorrega. Põe e escorrega. Assim, você faz, ó. Eu passei a primeira camada. Agora, ó, eu vou passar a segunda camada. Ó, aí eu já peguei uma quantidade a mais de esmalte e, ó, põe lá em cima e, ó, vem escorrendo. Se você pincelar com a mão leve e bem rápido, ele não mancha. Aí, eu ponho o palito e escorrego, ó. Ponho o palito e, ó, puxo para a cutícula, ó. Ponho o palito e puxo para a cutícula. Para a pele, nunca para a unha, ó. Ponho e puxo para a pele. Com o palito deitado. Ó. Não escorre muito, não mancha. Olha como fica perfeito. Agora, ó, eu molho o palito. Pego o algodão. Olha como que eu passo para enrolar o algodão, ó. Assim. Aí, eu enrolo. Aí, eu molho na acetona novamente. Ó o dedo que eu passei a base, ó. Olha como é fácil. Encosta no dedo e gira para fora. Encosta no dedo e gira para fora. Encosta no dedo e gira para fora, ó. Encosta no dedo e gira para fora. Encosta e gira para fora. Aí, aqui, ó. Eu ponho e ponho puxando para a pele, não para a unha. Encosta e puxo para a pele. Encosta e puxo para a pele. Encosta e gira para fora. Assim, você faz para limpar. Encosta e gira para fora. Desta forma, você não corre o risco de estragar. E está pronto. Olha essa mão. É uma unha de fibra, onde foi esmaltada com esmalte normal. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.